A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar em São João del Rei foi palco nessa quarta-feira à noite de uma das cerimônias mais antigas da Igreja Católica, o Ofício de Trevas. A cidade é a única no mundo a manter esse ritual integralmente, com salmos e orações, encanto gregoriano e latim. O ritual é repetido na cidade há cerca de 300 anos. A imagem do Cristo preso comove. O salmos e orações são acompanhados pela Bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos, com composições do século XIX. No interior da Capela Mor é aceso um grande candelabro triangular com 15 velas, chamado Tenebrário. A vela do vértice representa Cristo. Entre cânticos, salmos e leituras da Bíblia, a Igreja relembra os sentimentos vividos por Jesus durante sua paixão, entre eles a traição de Judas, um dos apóstolos. Aos poucos, a Igreja vai ficando escura, até que a luz do próprio Cristo também desaparece, representando sua morte. E vem um estrondo. As batidas de pés no chão representam um terremoto, que segundo São Mateus, aconteceu na hora em que Cristo morreu. A vela que representa Cristo volta ao vértice do Tenebrário. E as luzes da Igreja também se acendem. São João del Rei é a cidade que manteve os ofícios na sua integralidade. Nos outros lugares houve alguma adaptação, ou eles celebram só um ofício. Nós aqui celebramos os três de maneira ininterrupta, só no primeiro ano da pandemia que não celebramos. Mas no ano passado, nós já retomamos com os ofícios. Então, é de fato uma especificidade de São João del Rei. E o ofício é muito forte porque ele nos joga para dentro do drama da paixão. É como se nós entrássemos assim na intimidade do coração de Jesus e revivêssemos os seus sentimentos naqueles últimos momentos, da sua entrega amorosa por amor à humanidade, para a salvação da humanidade. Os sinos da Catedral anunciam que na quinta-feira termina a quaresma, com a missa do Crisma, às nove e meia. Nesta quinta-feira, às oito e meia da noite, num palco montado atrás da Catedral, acontece a cerimônia do Lava Pés. E às onze da noite, a procissão das indoenças, relembrando o momento da prisão de Jesus. Acompanhe a cobertura completa da Semana Santa em São João del Rei pelo Instagram do Mapa do Patrimônio.